Para as crianças que não tem medo de um banho de slime, para as mães que encaram as loucuras dos filhos e para os pais que gostam de se jogar de verdade, as férias mais incríveis estão aqui no Nickelodeon All Lexus Cruise da Norwegian Cruise Line. É tudo Nickelodeon, por uma semana inteira e para a família toda. Não perca essa oportunidade de ter as férias mais Mickey de todos os tempos. Contate sua agência de viagens. De Isateca Mais, de segunda a sexta, na Nick. Parece que a Clara tem tudo, mas ainda falta realizar um sonho. Luca. O Luca tem tudo para conseguir o que deseja. Entre os sonhos e o destino, só há um reality de distância. Sonha Comigo. A música da sua vida. Na Nick. Esse programa é patrocinado por Frit. E Long Jump. Finalmente. Chegou a hora de conhecer. A Mãe da Céu. Por que você não toma banho? Episódio novo de iCard. A Mãe da Céu. Próxima quinta. Depois de Sonha Comigo. Só na Nick. Pai, olha. É a Colgate 360 Art Flex. Ela é a melhor cabeceadora do jogo. Porque limpa mais do que só os dentes. Sua cabeça flexível move-se para a esquerda, direita, escovando ao redor e entre os dentes. E com seu limpador de língua e bochechas, chuta para longe 99% mais bactérias. As bactérias perderam de goleado. Colgate 360 Art Flex. Limpa dentes de giva, língua e bochechas para uma boca saudável e limpa. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Está na hora de agir. E de fazer o melhor. O melhor para nós mesmos. Para nossas escolas. E para o nosso planeta. Vamos ver o que acontece se nos unirmos. E trabalharmos todos juntos com o mesmo objetivo. Mudar o mundo. Ajude seu mundo. Descubra mais visitando mundonick.com E tal receber todas as novidades da NIC no seu celular e não perder nenhuma estreia? É muito fácil ser o primeiro a saber. É só enviar um SMS com a palavra NIC para o número 50020 do seu celular para receber alertas de episódios novos dos seus programas favoritos, além de promoções e dicas de jogos do mundo NIC. É isso aí. Basta enviar NIC para 50020 para ficar por dentro do que está rolando na NIC. Esse é um serviço pago. Consulte os seus pais antes de participar. Brilhante Vitória Quarta Na NIC Eu vou ter Amor, adora Sky. Você pode escolher a hora que o filme vai passar. É como ter uma louca dor em casa, né? A sério? Vem então quando vai começar o filme do sujeito que volta pra casa depois de um tempão e apanha da mulher porque só quer saber de TV. Nossa, que filme triste. É triste. Isso é no final, quando ela mata ele. Mude para Sky HDTV. 3003-7676. Sky.com.br Ô, Robson, me vê umas figurinhas, hein? Figurinha de novo, Luquinha. Ué? Você não completou esse álbum ainda, não? Tá vindo aqui todo dia. Também, né? Não tem um videogame? Que isso, minha senhora tá economizando, né? Que tal concorrer a 3 mil reais todo dia? A promoção Sky em dia, prêmio todo dia, voltou. Concorra 3 mil reais diariamente pagando o seu Sky em dia. Você ainda pode levar um mega prêmio de 100 mil. Minha Sky tá em dia, viu? E a sua? Sky em dia, prêmio todo dia. Sky em dia, prêmio todo dia. Tchau, tchau.